Meu mundo deu voltas, eu te dei a mão Agora tô livre da situação Mas ainda continuo te amando O tempo que ficamos não vai lembrar Eu escolhi outra pessoa para amar Sei que você gostava de mim Meu Deus, será que amar é tão ruim? Você me recompô enquanto eu te queria bem Fez muita cena, agora tu vai chorar neném E vai colher tudo que plantou A máscara caiu, a sua hora já chegou Meu mundo deu voltas, eu te dei a mão Agora tô livre da situação Mas ainda continuo te amando Acho que foi você que não soube valorizar Então me desculpe se eu não te amar Meu mundo girava assim, mas agora Ele vai capotar O tempo que ficamos não vai lembrar Eu escolhi outra pessoa para amar Sei que você gostava de mim Meu Deus, será que amar é tão ruim? Você me resolviu enquanto eu te queria bem Fez muita cena, agora tu vai chorar neném E vai colher tudo que plantou A máscara caiu, a sua hora já chegou Meu mundo deu voltas, eu te dei a mão Agora tô livre da situação Mas ainda continuo te amando Eu acho que foi você que não soube valorizar Então me desculpe se eu não te amar Então me desculpe se eu não te amar Meu mundo girava assim, mas agora Meu mundo deu voltas, eu te dei a mão Agora tô livre da situação Eu acho que foi você que não soube valorizar Eu acho que foi você que não soube valorizar Então me desculpe se eu não te amar Meu mundo girava assim, mas agora Ele vai cabotar Na pegada da loura Será que aguenta? Pra tocar no coração Música